Lagoa do Ouro e Sonho 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 Terra do meu sonho Sensacional Vives no meu coração És a minha ilusão És o meu torno natal És meu pavilhão varonil Terra do meu Brasil Pernambuco adorado És a estrela do norte És o mais belo, és o mais forte Do meu querido estado Cidade maravilhosa Terra gloriosa És a estrela que brilha no azul És o cruzeiro do sul És a estrela que brilha no azul És o cruzeiro do sul És a estrela que brilhar nước